Bom dia. Bom dia, pessoal. Onde é que nós estamos, Evi? Nós estamos em Krün. Fazendo o quê? Entre Garnisch e entre Mittenwald. A gente vai participar de algo que se chama Alnabtrieb. Isso significa que hoje, aqui, o gado vai ser buscado dos campos das montanhas. Para os campos aqui debaixo. Sempre na época do outono, início de outono. Exato. Porque os campos, o que são mais fáceis de serem cortados, eles recebem três até quatro cortes por temporada. Isso vira feno, vira capim seco para limpar as estalas. E somente depois disso é que eles trazem o gado para baixo das montanhas. E daí o gado fica aqui embaixo, nesses campos, até que venha a geada. Até lá eles ficam, no momento que... Fora, no caso. Exato, fora. No momento que começa a dar geada ou nevar, aí eles vão para os ranchos. E isso sempre é uma festividade, vocês vão ver. É sempre motivo de festa. E o que vocês viram antes, atrás da gente, foram os estacionamentos que eles usaram agora, os campos, né? É, os campos para fazer estacionamento. É. Estão esperando por cinco mil pessoas, visitantes. E eu acho que vocês também vão ver muita gente em roupa típica. É, vamos ver. E esses campos, quer dizer, esses estacionamentos, são tudo organizados pelos bombeiros. Aqui na Alemanha, os bombeiros são tudo, como é que é, freiwillig? São tudo, como é que eu vou dizer? Sem remuneração. Sem remuneração. É tudo, freiwillig. Então eles compram um estacionamento, dois pilas, dois zeros, e isso vai então para a caixa dos bombeiros. É a única coisa? Sim, não faço. Sim, não faço. Franz und Manuela Grüner, die be contradictorsten os baunhoften Bieber das Haus aus Post. Nós comemos também temosimos verdadeiormente atrás de Sö k zero do Franz Junior, Hans e também da contidает Gina Wanchel era aqui, que isso tudo vai acontecer. Obrigado. 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 Die letzte Gruppe, und zwar das sind die Selbiner von der Brandlöwein, die Krüner Weidegenossen haben, ein Zuschlagsrecht auf dieser Alm und nachdem die Anzahl der Zürich und die Krüner begrenzt ist, wird das auch genutzt, insbesondere von den größeren Landwirten, von der Familie Heiß und von der Familie Kramer. Werder Bauer, auch bei uns im Mittelpunkt dieser Stärkung, die jetzt drin ist, ist auf der anderen Seite von Zebra Streifen. Wir sehen uns, Leute, wir sind immer wieder impressioniert, mit so vielen Leuten, wie wir... Also, wir sind alle sehr vers laquelle ihr es seitens, viele Leute sind sehr übertrieben und organisiert. Und wir sind ein ... wie ich sagen würde, ein ... das ist zum Enterro, nicht? Wenn sie so kurz sind, sie sind. Aber es ist so gut, sind wir eine feche. Ein Interessant, wir haben fast nichts gehört. Os alemães são assim Normalmente Prontos Oi Pode falar Vocês podem ver que uma tradição é cultivada Muita gente acompanhando, e o último grupo de vacas de gado que vocês viram, que estava sem enfeite, foi porque eles perderam um bezerro que morreu através de um raio. Em respeito a isso, eles não fizeram a decoração, não enfeitaram o outro. As outras vacas do grupo. 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 As outras vacas do grupo.